Além do que mais, muito bebê tem baixo ganho de peso, porque vai com muita frequência para chupeta, deixando de ir para o seio da mãe. Nesse período, o estímulo reduz, a produção de leite diminui e aquele bebezinho vai para balanço pediatra, não ganhou peso, tem que dar mamadeira. E aí começa todo um outro ciclo, aquele bebê que já está adaptado à chupeta, entra a mamadeira, se adapta muito mais fácil, tem fluxo. Então, é o início do fim e o fim é muito rápido, tá? Oi Dani, tudo bem meninas? Boa noite. Gente, estou fixando aqui o comentário com o tema da live de hoje, confusão, disfunção e fluxo. Oi Mi, boa noite. Boa noite Thaís, tudo bem? Quem é a primeira vez que está participando de uma live minha aqui? Quem é minha seguidora nova? Fiquei muito feliz porque durante toda a semana vieram várias seguidoras novas, gestantes, mamães. Então, sejam bem-vindas. Fixou, isso aí mesmo Sabrina, fixou mesmo. Sistema da live de hoje. Raquel, primeira vez por aqui, Raquel? Seja bem-vinda. Quem mais é a primeira vez aqui? E quem é gestante? Quantas semanas? Menino, menina. Quem é mamãe com dificuldade? 31 semanas. Tem várias gravidinhas aqui comigo, que maravilha. Vamos lá então, começar o tema da live de hoje. Vão colocando suas dúvidas aí. Por que falar de confusão, disfunção e defluxo? Porque parece que é uma entidade que não existe, tipo binomos, assim, né? Quando a gente fala que existe, é real, ou escreve algo relacionado, né? Muitas mamães que já passaram, que deram chupeta, que deram mamadeira. Ai, meu bebê, não teve confusão. Fica, fica salva, tá? Tá aí, Ná? Confusão de sucção e de fluxo. Quando a gente fala que existe, né? Muitas vezes, ah, eu dei chupeta, eu dei mamadeira, e meu bebê continuou mamando no seio, mamou por dois anos, três, e não teve problema nenhum. Então, o que que é a confusão de sucção, ou a confusão de bicos, né? Comumente falada, confusão de bicos, tá? É cientificamente falada, confusão de sucção. E confusão de fluxo. A confusão de sucção, ela é, acontece quando o bebezinho, né? Se confunde na sucção do peito e do bico artificial, tá? Essa é a confusão. São formas de sugar bem diferentes uma da outra, né? O bebê, na sucção do peito, utiliza estruturas, grupamentos musculares bem diferentes daqueles utilizados na sucção dos bicos artificiais, tá? E a confusão de fluxo é quando o bebê se confunde no fluxo que sai do peito com o fluxo da mamadeira, tá? Por quê? Porque na mamadeira, o fluxo é constante, né? Como se abrisse uma torneirinha, o bebê vai lá, suga, e o leite sai ininterruptamente até acabar, em cinco minutos, o volume de complemento dado na mamadeira. No peito, não é esse mecanismo. No peito, muitas mães, muitas gestantes acham que o bebê começou a sugar o peito, começou a sair leite. E só termina de sair quando o bebê termina de sugar. Na verdade, não é assim que acontece. A fisiologia do fluxo de leite na mama é intermitente. O que é isso? Sai leite, daqui a pouco para. Daqui a pouco o bebê fica sugando e esperando um novo reflexo de ejeção. Daqui a pouco vem lá, novo reflexo de ejeção, sai leite de novo. Daqui a pouco para de sair. E o bebê, ele nasce, né, sem saber mamar. Ele não sabe sugar, suga qualquer coisa, suga o dedo, chupeta, peito, né? Mas mamar envolve mecanismos muito complexos. De puro aprendizado, né? Para a mãe, obviamente, e para o bebê. Então, os dois estão aprendendo juntos. Então, o que acontece no peito? O bebê, ele vem com reflexos de sucção. E ele precisa, além de engatar no seio, né? Fazer a pega de forma correta, que não é fácil. O bebê precisa ser ajudado pela mãe, na maioria das vezes, né? Poucas duplas iniciam a amamentação como uma forma extintiva, tá? Que é o que, né? O bebê nasceu, a mãe foi lá e botou que nem bicho e funcionou desde a primeira. Existem essas duplas, né? Em torno de 20% das duplas, o processo é intuitivo, instintivo. Instintivo. Para 80% de mães e bebês, esse processo é puro aprendizado, tá? Então, o bebê, ele está aprendendo a fazer o que no peito, né? Além de sugar, ele precisa coordenar sucção, deglutição, respiração. O que mais que ele está aprendendo no peito, né? A fazer o uso de todas as estruturas. Principalmente de manter o vácuo intraoral. Como se fosse um, sei lá, um aspiradorzinho. Só que além de manter o vácuo, ele precisa fazer um jogo de pressões lá dentro da boquinha, positiva e negativa. Isso é bem difícil, né? Então, é um processo de aprendizado para o bebê. E o que que acontece, então, né? Por que que é importante falar que confusão de sucção e confusão de fluxo é real? Existe. Deixa eu abrir aqui o meu roteiro, que eu fiz um roteiro. Esse é o meu caderninho. Opa! Esse é o meu caderninho, meninas. De roteiro de todas as lives que eu faço, ó. E aí, cada live, eu faço todo um roteiro para não me perder. Eu estudo também, né? Uma forma de estudar cada tema. Olha só o que eu já ensinei vocês desde março, que eu comecei a fazer lives por aqui, tá? Então, por que que é importante falar sobre confusão de sucção e fluxo? Porque elas existem, são reais, tá? E porque é uma das maiores causas de desmame precoce do bebê na amamentação. E isso, né, já tem artigos científicos comprovando, né, fortemente as associações de uso de bicos artificiais e desmame, tá? Além do desmame, né, precoce, antes de um ano, causando o que, né? Introdução precoce de fórmulas artificiais, causando também dificuldades como dor na amamentação, baixa produção de leite, né? Então, não é só o desmame precoce em si, mas todo o combo que vem junto com a confusão de sucção e fluxo. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. E quem trabalha com a amamentação como eu, a gente lida diariamente com duplas que estão passando por essa dificuldade. Confusão de sucção e defluxo. É real? Existe. É um risco. Quando a gente fala de risco, né, aumentado, a gente não diz que assim, ó, Todas as mães, pais, famílias que oferecem chupeta, mamadeira, né, o bebezinho vai ter, né, invariavelmente confusão de sucção. Não, porque risco é uma probabilidade aumentada em X vezes que aquele bebezinho vai ter confusão de sucção ou de fluxo. Ou seja, tu pode, você pode dar a chupeta ou mamadeira para o seu bebezinho e estas não serem causas de confusão de sucção e fluxo. Porque a gente trabalha com riscos, né? Então, por isso que a gente vê assim, quando pinta uma postagem lá, confusão de sucção causada pela chupeta, a chupeta... Aí, vai ter uma enxurrada de comentários de mães que vão dizer assim, ah, eu usei chupeta, só me ajudou, meu bebê mamou no peito lindamente até dois anos, não aconteceu nada, meu bebê dei mamadeira. Esse é o percentual, né, de duplas que não tiveram esse problema porque, né, não aconteceu naquela dupla. Mas garantir que eu vou dar a chupeta, Rosane, tu garante que o meu bebê não vai ter confusão de sucção, não. Garantias, 100% não há nada nessa vida, né? Inclusive, tu vai estar, vocês estarão no grupo, né, no percentual que pode apresentar essa dificuldade, tá? Então, por isso que é tão importante falar, porque assim, ó, é um problema tão facilmente prevenido, mas assim, ó, tão facilmente prevenido que... No caso, pra acalmar o bebê, a chupeta é essencial, eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá, Bruna? Meninas, coloque seus comentários aqui na caixinha de ponto de interrogação ali embaixo, no balãozinho, que eu respondo depois, mas eu vou falar sobre isso, tá? Tá? É... É... Ah, me perdi aqui. Então, você pode usar ou não uma madeira chupeta e o seu bebezinho ficar confuso ou não. É risco, tá? Rosane, eu não quero ter essa dificuldade. Eu tava falando de prevenção, lembrei, tá? Prevenção, então, como é que a gente previne, né, a melhor forma de prevenir uma dificuldade é, por exemplo, a confusão de sucção fluxo evitando os bicos artificiais, tá? Às vezes, né, tem mães que precisam complementar, por exemplo, com a madeira, e nem sabem que existem vias alternativas, tá? Mas também tem um percentual que, de mães que oferecem a mamadeira, porque tentaram o copinho, tentaram a colher dosadora, tentaram outros métodos, a relactação, e não foi viável. Não foi viável por quê? Ou porque a mãe não conseguiu, ou porque o bebezinho não aceitou, né? Então, tem essas situações, a gente não pode dizer que vai dar certo pra todo mundo, né? Mas, na maioria das vezes, é muito possível evitar o uso da mamadeira, porque tem situações que precisa complementar, tá? Além disso, assim, a confusão de sucção e de fluxo é um processo muito sofrido e muito doloroso pra mãe, pro bebê, e também pro pai, pra acompanhante, pra mãe, pra outra mãe, enfim, né, pra qualquer configuração aí que exista, né, de modelo de família, tá? Então, é muito doloroso ver um bebezinho, né, em confusão de sucção e de fluxo, rejeitando o peito, tá? Então, quais são os sinais? Deixa eu falar antes, eu ajudo muito as mães e bebês e famílias com confusão de sucção a reverter, tá? Muitas, não é pouco não, certo? Quais são os sinais, então, de confusão de sucção e de fluxo, tá? O bebezinho, quando a mãe dá a chupeta, né, pra acalmar, por exemplo, tá? Depois a gente vai falar de formas de prevenir. O bebezinho começa a receber a chupeta em momentos, né, pra fazer a sucção não nutritiva, pra se acalmar, pra ter prazer, tá? Ou porque tá chorando, porque a mãe não consegue lidar com o choro, enfim, né, por N motivos, tá? Pra dar um tempo na teta da mãe, que a mãe não aguenta mais aquele bebê hipersugador ou querendo sugar toda hora no início da amamentação, né? E aí entra a chupeta, né, até pra outros cuidadores. A chupeta ainda é uma forma, né, muito arraigada de acalmar um bebezinho, tá? Porque acalma mesmo, né, o bebê muitas vezes para com a chupeta. Só que daí o bebezinho começa a ter uma referência emocional com a chupeta e não com o peito da mãe. Então, o bebezinho vai pro peito da mãe, mata a fome, mata a sede e se acalma, né, faz a sucção de prazer na chupeta, tá? O que que acontece? Muitos bebezinhos vão gradualmente preferindo a chupeta, porque é uma forma de sugar mais fácil, né? Vou falar primeiro de chupeta, tá? Exige um menor grupamento de utilização de músculos, né? Então, no peito da mãe, o bebezinho precisa fazer isso aqui, ó. Na chupeta, por exemplo, que é isso aqui, né? O que que o bebê faz? Ele vem aqui, ó, aqui a língua, tá? O que que acontece? Ele não consegue fazer esse movimento aqui de projeção da mandíbula, do queixo e da língua, tá? Que esse é o movimento de ordenha da mama, de extração do leite. Aqui, ele vem aqui, né, não consegue projetar mandíbula e língua. Ele para aqui, fecha a boquinha e, ó, sucção vertical, abre e fecha, tá? Onde que eu uso mais músculos, né? Mais articulação, uso até aqui do pescoço, da cervical, né? O bebê utiliza músculos, né, que não são só daqui, tá? Estruturas, né? Outras estruturas de pescoço e de cervical, ó. E aqui, sabe o que que acontece? O bebê começa a fechar, né, fazer uma abertura da boca reduzida, pá, fechou. E lá dentro, como a língua não faz esse movimento, ele acaba fazendo esse movimento aqui, que é um padrão mordedor, que a gente fala, né, um padrão de sucção vertical, tá? Isso aqui, ó. E aí, o que que acontece, né? Como não sai leite, o bebê fica fazendo bastante força nessa musculatura aqui dos lábios, fazendo um esmagamento, né, um padrão de mordida. A língua fica só no bate-bate aqui, ó. Quando vai pro seio da mãe, o bebezinho fica confuso, porque estava na chupeta fazendo isso aqui, tá? Depois foi pro seio da mãe, precisa fazer isso aqui, ó. Abre bem a boquinha e fazer este movimento, que demanda muito mais, né, exercício, tá? Muito mais força, né, direcionada, diferente daqui, tá? Na mamadeira, a mesma coisa, ó. Abre aqui, abre um pouquinho mais a boquinha, dependendo do modelo, né? Mas igual, não consegue fazer esse movimento aqui, ó. Fica fazendo isso aqui, tá? Movimentos que são vertical. E aí, o problema disso aqui é que é pior que a chupeta, porque sai leite, né? Só que, na mamadeira, o bebezinho recebe a cada três horas, né, fixo? Na chupeta, a maioria das vezes, né, a exposição, a oferta pro bebê é muito mais frequente que a mamadeira, né? É, o bebê começa a criar uma relação emocional com a chupeta e deixa de ir pro seio da mãe pra fazer o emocional, né? Que é a sucção de prazer, uma sucção não nutritiva que a gente sabe que estimula a produção de leite. E aí, a gente começa a ter um bebezinho que tá confuso, não sabe tirar o leite da mãe, né, fazendo essa mordida. Depois, tem muito bebê que, como se acalma muito no peito, na chupeta, a mãe começa a... O bebezinho começa a se satisfazer com a chupeta e deixar de solicitar o peito com muita frequência, com mais frequência, né? Muitas vezes o bebezinho iria pro peito, estimularia a produção de leite da mãe, de quebra, extrairia um volume de leite e vai pro chupeta e não suga nada, né? E não estimula a produção e aí a gente tem um problema de queda na produção de leite, causado pelo uso da chupeta. Além do que mais, né, muito bebê tem baixo ganho de peso porque vai com muita frequência pra chupeta, deixando de ir pro seio da mãe. Nesse período, o estímulo reduz, a produção de leite diminui e aquele bebezinho vai pra balanço pediatra, não ganhou peso, tem que dar mamadeira e aí começa, né, todo um outro ciclo. Aquele bebê que já tá adaptado à chupeta, entra a mamadeira, se adapta muito mais fácil, tem fluxo, é o início do fim e o fim é muito rápido, tá? Então, é por isso que esses utensílios, né, os bicos artificiais, eles causam confusão de sucção e fluxo, porque a forma que o bebê suga no seio da mãe é diferente da sucção destes bicos, tá? E a confusão de fluxo é porque na mamadeira o fluxo é constante e no peito é intermitente, vai e volta. Tudo que é fácil nessa vida, né, gente, a gente se acostuma em um dia, dois no máximo e depois a gente não quer voltar naquela dificuldade, não é? O ser humano gosta de facilidades, gostamos. E o bebezinho também, não é? Se é mais fácil a sucção na chupeta, na mamadeira, obviamente, rapidinho, tá acostumado e adaptado e vai deixando sem. Quando que vocês precisam evitar de dar, né, assim, quero dar, Rosane, quero dar chupeta, ou preciso dar mamadeira, ou preciso voltar a trabalhar, enfim, né, em situações, tá? Qual é o tempo seguro, né, pois assim, que eu vou minimizar o risco de confusão de sucção de fluxo, tá? A gente trabalha com um período, né, que a gente deve evitar ao máximo a exposição aos bicos artificiais, tá? Que é em torno de quatro a seis semanas depois que o bebê nasce. Por quê, tá? Óbvio que eu diria pra vocês que evita sempre, porque a confusão de sucção e fluxo, ela pode acontecer no primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, em qualquer período da amamentação, né? Tem muita mãe que o bebezinho desmama com nove meses, sete meses, seis meses, ah, desmavou naturalmente, ele não foi deixando de mamar no peito, tá? Isso não é um desmame natural. Desmame antes de um aninho, quando há uso de pico artificial, é um desmame precoce causado pelo uso da chupeta, ou da mamadeira, e muitas vezes é um pouco junto, tá? Então, evitem ao máximo os ácidos, se querem uma amamentação, né, além de um ano, dois anos ou mais, né? Mesmo não desejando esse tempo, né, eu tô falando aqui só de confusão de sucção e fluxo, né? A gente tem todo um resto aí de complicações causadas pelo uso da mamadeira, da chupeta, mordida aberta, né, um padrão de dentição, de estrutura óssea, né, que tá em formação e que vai ficar deformados, né, respirador nasal, bucal também, tem várias questões associadas ao uso que eu não vou entrar aqui, tá? Em detalhes, eu tô falando só de confusão, assim, o que causa de problema na amamentação o uso deles, tá? Muito bem, então, em torno de quatro ou seis semanas é o período de aprendizado da amamentação. Neste período onde o bebê e a mãe estão aprendendo, meninas gestantes que não querem passar por esse sofrimento, porque é triste ver um bebê recusando o peito, né, porque ele prefere a mamadeira e a chupeta, é muito triste, tá? O bebê briga muito com o peito. Evitem ao máximo de usar nas quatro ou seis primeiras semanas, que é o período de aprendizado da amamentação pra mãe e pro bebê, tá? Não levem pra maternidade, porque vai dar vontade de usar. Vão mandar vocês usarem na maternidade, o médico, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, quem tiver com vocês, tá? Os mais velhos, né, que tem muita cultura da chupeta, vão falar, dá chupeta, tá chorando, tadinho, né? Vocês vão dar o peito, né? Bebê que mostra a necessidade de sucção, de prazer, de conforto, né, recém-nascido precisa disso. É no peito de quebra, ele tá prendendo a mamar certo, ele estimula a produção de leite, né? Ele engorda adequadamente e aí vocês não correm esse risco de passar por isso, tá, meninas? Quais são os sinais, então, né? O bebê começa gradualmente a reduzir o tempo de mamada, não aceita, né? Quando começa a fazer a sucção não nutritiva no peito, que o bebê faz nutritiva e não nutritiva, ele começa a recusar o peito, começa a ficar irritado. A mãe só consegue acalmar na chupeta, tá? O bebê começa a mamada, assim que sai o primeiro reflexo de ejeção, ele já fica irritado. A mãe precisa fazer compressão da mama com muita frequência, tá? Reduz considerável o tempo de mamada no peito. Começa a errar, pega, começa a morder, vão começar a sentir a gendivinha. Começa muitas vezes a machucar, tá? E aí, obviamente, né, aquele bebê que começa a recusar o peito e a recusa é horrível de ver, tá, meninas? O que que acontece? A mãe não vai deixar o bebê com fome, né? Começa a dar mamadeira. E aí, né, rapidinho tá desmamado, tá? Então, assim, o que que vocês não podem errar, sabe, pra não passar por essa dificuldade, né? Primeiro, evitar o máximo, que eu já falei, nas quatro a seis semanas, tá? Ou pra sempre, se vocês conseguirem, né? Eu fui uma que o Felipe não usou chupeta, nem mamadeira. Não vou mentir pra vocês. Eu tentei dar nos momentos de desespero, onde eu tava extremamente cansada, porque criar um bebezinho recém-nascido e persugador, como foi o Felipe, sem chupeta, pra mãe, né? O Felipe mamava de hora em hora de noite no primeiro mês. Eu fiquei muito cansada. Em algum momento, né, eu fui ali, dei por pressão externa. Depois que eu me dei conta, ó, o que que eu tô fazendo? Mano, eu tanto, né, tenho medo que aconteça a confusão de sucção com o meu bebê, e eu tô fazendo isso, né? E aí eu parei rapidinho, sabe? E me concentrei em descansar quando, durante o dia, sabe? Fiz, né, manejos pra que eu conseguisse atender a demanda dele, depois eles vão, né, aumentando o intervalo, vão se acalmando de outras formas, vão se desenvolvendo, e o mundo não é só uma teta. Que nem no primeiro, segundo mês, tá? É, então, depois, né, não levar a chupeta pra maternidade, e em casa deixar, não, assim, se for ganhar, esconder, enfim, sei lá, tocar fora pra não chegar ali e dar, né, conversar com uma família, né, com quem vai ficar do lado, o seu desejo de não dar chupeta, né, se bater o desespero, acalmar de outras formas, né, quem aí falou, é, em como, então, acalmar um bebezinho que... Seis meses de amamentação exclusiva por aqui, livre demanda, obrigada por tanto, que não teve chupeta e nenhum tipo de bico também, parabéns, Débora. Não é fácil, mas é plenamente possível, a gente não corre riscos de estragar o nosso processo de amamentação, tá? Claro que assim, eu quero usar chupeta, quero dar mamadeira, Rosane, eu estou ciente dos riscos que podem acontecer, se desmamar, ok, se largar meu peito, ok, tudo certo, tudo certo, tá? O que importa é que as mães estejam felizes, né, com a sua forma de maternar, de amamentar, enfim, com seus processos, né? Agora, a maioria das mães, dos bebês, passam por essas dificuldades, né, e não sabiam que existia essa possibilidade, né, tá? Então, o que que acontece? Pra prevenção, né, evitar o uso, óbvio, de chupeta, mamadeira, se tiver que complementar, Rosane, meu bebê não ganhou peso, eu preciso complementar o meu leite materno ordenhado, conforme lá tem situações que é necessária a complementação, tá? Pra um bebê em baixo ganho de peso, a gente precisa identificar a causa, mas a gente precisa nutrir o bebê. Então, a gente, ao invés de oferecer na mamadeira, a gente usa outros dispositivos, copo aberto, que é o copinho, a gente pode dar na colher dosadora, na seringa, né, na relactação, né, eu gosto bastante de, como primeira opção, no caso de complementação, que seja nas fondinhas junto com o peito, que se chama relactação e translactação, que o bebê mantém mamando no peito e junto recebe o complemento, tá? Mas tem que ter cuidado, né, porque a relactação mal usada vira, também o bebê fica em confusão de fluxo, né, porque o bebê tá no peito, tá com um caninho a mais. Então, tem bebê que também, depois que a mãe, ah, já ganhou peso, vamos tirar a sondinha, não larga, porque ele quer o fluxo constante da sondinha. Então, a gente tem técnica pra usar, fazer a relactação da forma correta, tá? Complementação com fórmula ou com leite materno em outros dispositivos que não é mamadeira, tá? Utiliza-se outras técnicas, que são, todas as mães podem e conseguem fazer, tá? Não é difícil, não é impossível, eu ensino várias famílias e os papais também aprendem a complementar dessa forma. Chupei a tevita no período, né, de quatro a seis semanas, se der pra nunca dar melhor. E como é que eu vou viver minha vida sem dar uma chupeta pra acalmar meu bebê? Menina, às vezes tem várias formas de acalmar um bebezinho, né? Eu descobri fazendo, né, consegui com o Felipe, né, aplicar as técnicas de acalmar um bebezinho sem chupeta. Primeiro, dá pra dar o peito? Eu dava bastante o peito, né? Claro, cansa, Rosane, cansa, né? Mas, dar o peito pra acalmar um bebê não é uma sucessão negativa, tá? Meninas, bem pelo contrário, certo? Não é uma sucessão negativa. Um bebê recém-nascido, nos primeiros três meses, ele precisa da sucção nutritiva pra necessidade, né, fisiológica, hidratação, alimento, e ele precisa também da sucessão de prazer não nutritiva. Ele precisa disso, certo? Se não o fizer no peito, vai precisar fazer em outra forma. Rosane, eu não quero dar o meu peito pra acalmar o meu bebê. Tu pode tentar acalmar de outras formas, tá? Que não seja o peito, por exemplo, desde que tu tenha certeza que teu bebê já está bem nutrido. Como? Tem a técnica dos cinco S's, né, de como acalmar o bebezinho. Técnicas do Dr. Harpe e Carpe, que é a da esterogestação, esterogestação. Enrolar. Som do útero, balancinho, chiado, né? São todas outras formas. A bola de pilates é uma maravilha. Bota o bebê aqui, ó. Eu usei muito. São estratégias que a gente não precisa vincular a acalmar o bebê, né? Por exemplo, relaxar o bebê pra dormir. Ou ele tá com cólica, né? Fazer o manejo sem a sucção das cólicas. Tem N formas que não precisa chupeta. Agora, se o bebezinho precisa a sucção, eu tô sentindo que ele tá ali, que eu não tô conseguindo acalmar e que ele precisa sugar, obviamente, que se eu estiver disponível, eu vou dar o peito, porque de quebra, né? Além de acalmar, ele mama leite. Ele estimula a minha mama a ter muita produção de leite, tá? Então, se não existisse a chupeta, o que que existiria pra acalmar o bebê? Né? Peito. Tá? E não há a sucessão negativa de sucção no peito, a sucessão negativa de sucção no peito, né? Com, ah, o bebê vai aprender a dormir só mamando, o bebê vai se acostumar, vai ficar dependente de mim, que é o medo de muitas mães, né? Não há nada que, bom, nos primeiros três meses não há sucessão negativa, por quê? Esse bebezinho necessita, isso não é necessidade fisiológica, meninas, tá? Depois que vai passando o período, que a mãe e o bebê vão se conhecendo, obviamente, dá pra ensinar o bebê, por exemplo, a relaxar pra dormir através, né, de outros estímulos que não a sucção, gradualmente, né? Gradualmente, tá? A gente vai aprendendo a lidar com o bebê e a ensinar o bebê, né, a se acalmar de outras formas que não, por exemplo, a sucção, certo? Muito bem, e a gente tem um problema que a gente não aprendeu a lidar com o choro do bebê, sabe por quê, meninas? Porque a gente tem a cultura, né, de que o bebê não pode chorar e ele, né, não deve chorar mesmo, deixar chorando não, né, meninas? Mas assim, que só se acalma um bebê, dando uma chupeta, tá? Por quê? Porque a gente vê nas bonequinhas, a gente brinca de boneca desde pequena, né, a dar chupetinha pra boneca, dar mamadeira, não é? A gente não aprende a... Quando a gente brinca de boneca, eu me lembro da minha infância, brinquei muito, era mamadeira e chupeta. E ainda a gente continua, né, nessa cultura ensinando, né, as meninas, principalmente, infelizmente, os meninos não brincam de boneca, né? Poucos brincam. dar o peito, por exemplo, né? Embalar, enfim, fazer... Alimentar o peito, uma boneca, por que não? Sabe? Muito bem. O que mais? Como reverter confusão? Meninas, tá tudo bem aí? 10h13. Vou encerrar esse tema como reverter confusão pra responder as perguntas, tá? Ainda não respondi. Isso aí, Karen, obrigada, tá, por me ajudar aqui. Botem as perguntas ali no ponto de interrogação. Eu vou pra encerrar aqui o meu roteiro, né, da live de hoje, como reverter sucção. Contem aí, meninas, quem é que tá passando por confusão de sucção ou de fluxo, né, o bebezinho, se passaram por isso, se conheceram alguém que passou por isso também, coloquem aqui. Compartilhem a experiência de vocês, tá? É bom que as gestantes que estão aqui, né, tem várias gestantes, já começam na amamentação, já ligadas, que existe essa dificuldade e que sabe como prevenir, é muito fácil prevenir, né, não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? E confusão de sucção e de fluxo existe, não é que nem gnomo ou que nem fadas, né, tá? Ela é real. Como reverter confusão? Então, é aquele bebezinho, né, que já tá desmamando, a mãe bota no peito, ele briga, ele já tá com a pega errada, já a mãe já sente necessidade que não tá sendo suficiente a mamada, que parece que o bebê sai com fome, né? E aí, pra reverter, obviamente, né, quanto antes, nos sinais mais iniciais de confusão, então é importante que as mães se liguem, né, ó, tá começando confusão e de sucção, né, tá usando e tá vendo que tá indo por esse caminho, tá percebendo sinais sutis, tá? O bebê começa a dar pequenos sinais, né, se é um bebezinho recém-nascido, deu chupeta na maternidade, eu já tenho de bebê com confusão e de sucção pelo uso de um, dois dias, chegou em casa, não amava, daí a confusão é assim, num dia mama, no outro dia não mama nada, bebê, a mãe bota o bebê pra mamar, até então, um dia antes mamava, não sei, no outro dia grita, chora, né, é aquele caso, né, aquele relato que o bebê mamava até ontem e hoje não pega o seio de jeito nenhum, pode ter certeza, tem uso de chupeta, tá? então, bebê novinho mostra a confusão de sucção e o de fluxo assim, muito rápido, o bebê mais velhinho, passou o mês ali, ele começa a dar sinais lentos e graduais, vai no pediatra, tá começando a perder, ganhar menos peso, né, um dos sinais, tá? e em último estágio é aquele bebê que recusa total, dá uma pegadinha e chora ou nem pega mais, é horrível de ver, tá meninos, é bem triste assim de ver a situação, então, fica atento aos sinais iniciais de confusão de sucção, tá? Pra rapidinho já se ligar, vamos tirar a chupeta, vamos tirar a mamadeira, se tem uso dos dois, né? O bico artificial, o bico intermediário também é um bico artificial, tá? Mas ele é um capítulo à parte, eu vou fazer uma live sobre ele aqui em outro dia. Certo? Retirar pra reverter, importantíssimo, não tem como reverter confusão de sucção se não tirar o que está causando, né? Que é a chupeta e a mamadeira, tem que tirar, tá? Por completo, de uma hora pra outra, de preferência, obviamente, aquele bebezinho, aquela mãe, aquela família que já estão habituados a uma rotina, né, de mamadeira, de chupeta, vai haver um rearranjo, vai haver um protesto do bebê, às vezes a gente precisa fazer uma retirada um pouquinho mais gradual, mas quando já está num franco processo de desmame causado pela confusão de fluxo e de sucção, a gente precisa tirar tudo pra ontem, tá? E importantíssimo, né, aprender os métodos de acalmar um bebezinho sem ir pra chupeta. Rosane, eu preciso tirar mamadeira, mas eu preciso continuar complementando, não vou arriscar o ganho de peso do bebê, então eu vou, né, partir pra relactação, translactação, uso de copo, de colher dosadora, tá? Eu não tiro a complementação assim de uma hora pra outra, tá, meninas? A gente não arrisca a saúde do bebê, mas a gente muda o utensílio que a gente oferta, né, a gente tira a chupeta, mas a gente continua dando complemento, tá? Número um, pra complementar, sonda peito, né, relactação. Depois, se não conseguir não rolar, colher dosador, eu acho que é uma estratégia bem viável e mais fácil, e o copo, né, copinho aberto, tá? Muito bem, tirei os bicos artificiais, né, porque é importante, como é que eu vou fazer, né, eu vou oferecer o peito pro bebê, se ele já tá brigando, né, mais vezes, pra acalmar, fica à disposição, tá? Sempre precisar, não forço, não pode forçar o bebê que está recusando o peito. Então, aquele bebê que tu ofereceu o peito, e ele tá brigando, e forçar, empurrar, nem pensar, tá? Vai pegar o bebezinho, em que momentos, né, onde ele tá sonolento, então, tá começando a acordar, vai lá e bota no peito, tá com soninho, quer fazer uma sucção de sono, bota no peito, no chuveiro, também é legal, caminhando, ajuda bastante, na bola de pilates, né, e nesse processo de reverter confusão de sucção e de fluxo, é importante que, também, né, a mãe, pensa que, assim, há uma desconexão de vínculo ali, com o peito, com o peito, tá? Não é com a mãe, né? Tá? o bebê perdeu o vínculo, né, emocional com o peito, não é mais referência, chuveiro é sensacional, é verdade, pra tudo, né? O peito não é mais a referência, né, emocional pra aquele bebê, então, o que que vai precisar fazer, uma, reconectar, então, bastante contato pele a pele, deixar o bebezinho dormir de cara no peito, né, quando ele estiver acordando, favorecer que ele, né, já procure, sabe coisa de bicho, assim, né, cadelinha, gatinha, que fica 24 horas, retomar esse processo, pra reverter confusão de sucção, é importante, né, que é a reconexão do vínculo do peito com o bebê, tá? O que mais? Deixa eu ver se eu tô aqui no meu, né, roteirinho, aqui, ok, ah, e o último ponto importante, né, paciência, reverter confusão de sucção de fluxo, é, precisa, demanda muita paciência, persistência, foco no objetivo, como tudo que é difícil na vida, né, foco no objetivo, a ajuda de outras pessoas da família, pra também ajudar a acalmar o bebezinho nos momentos de desespero, que ele vai sentir falta da chupeta, porque ele sempre tem falta, porque é tipo um vício, tá, gurias? É um vício, chupeta, né, o bebê acostumou, meu Deus, viciou, então, pra desviciar, tem que ser, o que, né, a gente precisa inserir outras estratégias, né, pra aquele bebê se aprender a se acalmar de outras formas, na verdade, é a relaxar, tá, então, oferece peito com mais frequência, caminha pela casa, balança, eu acho assim, chuveiro, né, água calma bastante, então vá pro chuveiro pro bebezinho, bota ali, caminhando, na bolinha de pilates, já ajudei muitas mães a reverter confusão de sucção e fluxo, sabe, e com bebês assim, de dois, três meses, quatro meses, né, ai, quanto mais velho o bebê, mais difícil é o processo, o bebê chora muito, né, às vezes, a gente bota o bico de silicone na mama, daí o bebê, né, cria, uma das estratégias é essa, tá, a gente bota um bico artificial na mama, pro bebê ir pro seio, e depois a gente tenta fazer a retirada dele, tá, é uma situação que é ideal? Não é, né, mas a gente, às vezes, vai burlando aí o sistema, tá, ficam viciados, e a gente também, né, porque é o seguinte, não é só o bebê que vicia, toda a família que usa a chupeta vicia, eu já tive mães que não conseguiram tirar a chupeta, porque é o seguinte, né, porque foi muito difícil, e achou, né, acharam que era muito sofrido pro bebê, e preferiram continuar com a chupeta, e rolou o desmame, enfim, né, tudo bem resolvido, tá, por isso que prevenção é o melhor remédio, né, meninas? Acho que eu falei tudo aqui, deixa eu responder algumas perguntas, que eu tenho ainda nove minutos, tá, meninas? Vamos lá, eu vou, ó, deixa eu voltar aqui, vou responder as perguntas, mais relacionadas ao tema da live de hoje, tá? Gostaram? Da live de hoje, por favor, né, botem aqui, me digam se gostaram, me deem sugestão de temas, tá? Então, aqui, ó, a Fê tá perguntando, Oi, Fê, tudo bem? Tudo ótimo? Você tem dicas pra acalmar sem a chupeta? Acabei de dar, né, a cabeça, ah, outra coisa, rede, rede dentro de casa, eu tinha uma rede dentro de casa, né, meu marido colocou, e era super, meu Deus, aquela rede era maravilhosa, maravilhosa, rede dentro de casa, é vida, se vocês têm espaço, meninas, eu vou, meu marido botou na sala, tá? É maravilhoso. Vocês aí, meninas, deem dicas de como acalmar o bebê sem chupeta, vamos ver a experiência de vocês, tá? Ah, eu tô contando a minha, né? Vocês com certeza devem ter, né? Vamos lá. Aqui. Uso de chupeta, Karen, Karen, uso de chupeta pode causar confusão de bico, no pior cenário, BI não resolveria, já que também é artificial, pra evitar o desmame, bico intermediário, não resolveria? Sim, então, aí é que tá, tá? O bico intermediário, né, ele também é um bico artificial, como eu já falei, e ele pode causar confusão de sucção, porque o bebê dá uma mudadinha, na forma da pega e da sucção, tá? Mas é menos pior que a chupeta e a mamadeira, obviamente, certo? E ele salva o início de muitas amamentações aí, certo? Ele não é um vilão, tá, meninas? Eu, tem situações que a gente usa mesmo, que ajuda bastante, então a gente não desconsidera o do bico intermediário, desde que usado de forma correta, o tamanho adequado, tem que pensar na retirada, tem que fazer compressão da mama, se ficou leite, tem que tirar o leite, né, que ficou na mama, porque pode causar baixa produção de leite, né, confusão de sucção, então a gente sempre pensa, já colocou o bico, já vai pensando, né, em trabalhar a retirada, né, resolver a causa da inserção dele, né, e algumas situações pra reverter confusão grave, de sucção e de fluxo, né, principalmente de sucção, né, pelo bico artificial, a gente às vezes utiliza o bico intermediário, tá, pra isso. Eu faço charutinho e faço som do útero, bom, som do útero, eu usei o secador de cabelo, que tava ali a mão, eu ligava, só que gasta luz, hoje em dia é modernidade, tem aplicativo, né, tem aplicativos que somam de útero, ruídos brancos, o YouTube tem três horas de som do útero também, né, e funciona super, e o xiii, bem altinho, né, vamos lá. Dar leite, aqui, dar leite no copinho, causa confusão de fluxo? Pode causar, tá, por quê? Nenhum método alternativo, a complementação, né, aqueles que a gente precisa dar, fórmula ou leite materno ordenhado, por N motivos, nenhum método alternativo, a mamadeira é 100% seguro, por quê, né, o copinho, o bebê abre a boca e glute, glute, não tem sucção, mas tem fluxo constante, a colher, a mesma coisa, tá, até a relactação, a sondinha no peito, pode causar confusão de fluxo, né, então a gente tem que ir trancando, a gente não pode deixar frio, né, na sondinha, a gente tem que ir trancando, e simular que é fluxo de peito, né, deixar primeiro o bebê mamar sem a sondinha no peito, nos dois peitos, e botar depois, e ir trancando, né, pra ele não se acostumar, porque eles se acostumam com o fluxo da sondinha, que eles são espertos, então qualquer método alternativo, pode causar confusão de fluxo, tá, de sucção, não, porque no copinho não tem sucção, na colher dosadora não tem sucção, tá, mas sim de fluxo, certo, e pra cada bebê a gente vai fazer uma estratégia diferente, se aquele bebê não tá respondendo bem aquela estratégia, mas confusão de sucção é causada na chupeta e na mamadeira com certeza, tá, vamos ver, com quanto tempo Amanda pergunta Santos Leite, ó Leite, meu marido, o sobrenome dele é Leite, o meu filho é Felipe Baldiceira Leite, somos parentes, quer dizer, eu não, né, com quanto tempo o bebê pode ir pro chuveiro com a mamãe, desde recém-nascido, tá, com a mamãe, com o papai, pode dar banho no chuveiro desde o primeiro dia de vida, desde que tenha segurança, né, no processo, nossa, é maravilhoso dar banho no bebê no chuveiro, facilita a vida, mas tem gente que tem medo, né, tem pais, mas tem medo, então melhor não arriscar, tá, aqui, a Dora perguntando, como se identifica uma confusão de sucção e fluxo, quatro minutos eu tenho aqui, ela simplesmente recusa o peito, então Dora, acho que eu já respondi tua pergunta, né, os sinais graduais, que o bebê vai, né, mostrando confusão de sucção e de fluxo, tá, o bebê fica irritado gradualmente no peito, começa a reduzir o tempo de mamada, começa a errar a pega, começa a fechar a boca, opa, ele abriu e agora tá fechando a boquinha, não consigo arrumar a pega, tô vendo que tá mais fechadinha, começa a sentir que aumenta a força interna, o bebê na chupeta, e na mamadeira, ele faz uma pressão negativa, o que que é a pressão negativa dentro da boquinha? Ele usa essa musculatura aqui, e essa aqui, ó, e aí lá dentro, aumenta a força, então ele faz mais força, né, uma força além, a mãe começa a sentir dor, né, então são sinais, de que o bebê tá fazendo confusão. Ó, Thaís, eu comprei uma cadeira, mama ru, que tem o estímulo em movimento, que os pais com quatro tipos de... Ah, essa cadeira é o máximo também, né, ah, tem coisas que vale a pena a gente comprar, né, ai, mas, Karen, uma ótima pergunta, dar o nosso dedo mindinho, minguinho, dedo mínimo, pro bebê chupar, é menos pior que a chupeta? É um pouco menos pior, tá, por quê? Porque no dedo, a língua fica pra frente, tá, fica numa posição que projetaria, né, pra frente na mama, mas sabe o que que acontece no minguinho? O bebê faz, ó, ângulo de boquinha fechadinho, tá, no dedo, ó, tá, e aí a boquinha fica pequenininha, e eu já vi bebês em confusão, de sucção, pelo uso do minguinho, porque daí lá na maternidade, né, ou alguém orienta, ai, não dá chupeta, mas tu pode dar o dedo, agora tá essa moda do dedo, meninas, então, assim, evitem também dar o minguinho, o mindinho, dedo mínimo, pro bebê sugar como uma fonte de prazer e de se acalmar, tá, por quê? Porque o bebê também faz, né, o fechamento da boca, se a boca fecha, a língua também modifica o seu padrão de sucção, tá, o dedo ele é usado pra alguns treinos, né, alguns exercícios que as fonos fazem pra bebês prematuros, alguns bebês com disfunções orais, mas é um treino específico, é um exercício específico, tá, não é, por exemplo, botei só pra, ver, ficar sudando aleatoriamente, tá, meninas, não é, é menos pior, mas ainda é ruim, tá, vamos ver aqui, quero me preparar pra amamentação, estou com 33 semanas de gestação, está te preparando aqui comigo, com todo o meu conteúdo gratuito, e também, meninas, deixa eu encerrar aqui agora, falta um minuto, tá, queria dar um recadinho pra vocês, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, quinta tem a live SOS da amamentação, umas 21 horas e 30, onde eu ajudo aqui, as mães amamentarem, sem dificuldades, ou seja, as mães que estão com dificuldades, compartilham a live aqui comigo, né, e eu ajudo aqui, as gestantes e mamães, que estão assistindo, aprendem muito, eu recebo um muito relato de mãe, que estava assistindo, ai que bom, que vocês escreveram, pra profissionais também, com certeza, profissionais aprendem também, tá, tanto com o meu workshop, quanto com o meu curso, amamentação de ouro, certo, meninas, espero que vocês tenham gostado aqui, da live de hoje, tá, é, curtam o meu conteúdo aí, compartilhem com as amigas, tá, convidem as amigas gestantes, 28 segundos, ó, tô conseguindo acabar sem correr, tá, espero que tenham gostado, desejo uma ótima semana, pra vocês,